E aí pessoal, beleza? Tô filmando aqui hoje uma estrada um pouco diferente aí do que eu já venho mostrado aí pra vocês, né? Tô filmando aqui... Acabei de sair de Pontal, São Paulo, como referência, né? E tô nas proximidades de Cândia, São Paulo. Pessoal, essa aqui é uma rodovia muito perigosa, tá? Vocês podem ver que é uma rodovia, assim, bem deserta, né? O problema dessa rodovia aqui é porque ela é perigosa. Como vocês podem ver aí claramente, é cheio de cana, né? Muito canavial. Então passa muito caminhão, tremião de cana, carregando cana, né? E a rodovia é estreita e muitos lugares não tem nem faixa, cheio de buraco, entendeu? E é bem complicado. Se você for pegar essa rodovia aqui, tente trafegar nela durante o dia. Ó, esse trecho aqui quase não dá nem pra ver a faixa do meio, ó. Tá? Por que que eu tô utilizando essa rodovia? Pra evitar pedágio, pessoal. Nunca utilizei ela, né? Falar nunca, utilizei ela pra vir e tô usando ela pra voltar pra Franca, né? Tá uma rodovia que você faz Franca, Sertãozinho, sem pagar nenhum pedágio. Se você for pela Cândido Portinari, você vai gastar aí três pedágios, tá? Ó lá o caminhão vindo, ó. Caminhão vem que vem, tá? Ó. Quando dá, você joga um pouquinho pra beirada, né? Porque pra beirada, queriam que a gente fala, porque na acostamento não tem. É um monte de mato aí. Ó, o pessoal corre, ó. O pessoal corre. E eu, quando eu trafego nessas rodovias assim, eu prefiro trafegar bem devagar, né? Então, ó, só cana, pessoal. Só cana. Ó os caminhões vindo ali. Só caminhão grande, tá? Tá vindo um caminhão ali carregando um ônibus. Deve ser o ônibus que carrega funcionário. Deve ter quebrado, ó. Ó o caminhão de cana, ó. E aí vocês estão pequenininhos ainda, ó. E tá movimentada, tá? Acredito aí que muita gente aí pra fugir dos pedágios, utiliza a sua rodovia, né? Infelizmente aqui no Brasil é complicado. Se você for fazer um trajeto aí de Franca, Ribeirão Preto, você vai gastar aí em torno de 30 reais só de pedágio. Pra ir. Pra ir e voltar a 60 reais. Então, é caro. Tá? E você pegar uma rodovia dessa aqui que você vai andar só 20 quilômetros a mais, você vai e não vai gastar nada de pedágio. Infelizmente, a gente tem que fazer umas economias e se arriscar um pouco em umas rodovias dessa aqui, ó. Mas, é pondo Deus na frente, andando com prudência, né? Que dá tudo certo. Não vai pegar uma rodovia dessa aqui e querer andar a 100, 120, que você vai ir, principalmente, maringueiro de primeira viagem, desculpa a palavra, vai se fuder. Porque, anda com prudência, né? Igual aqui, ó. Eu tô atrás de dois, três, três ou quatro carros e um caminhão. Poxa, se eu quiser dar uma de apressada aqui, voltar a passar aqui agora, eu posso ir, eu posso não ir. Né? Então, olha lá, caminhonete querendo passar, vai, não vai. Então, você tem que ter paciência, pô, numa rodovia dessa aqui. Olha lá, atrás tem caminhão, atrás de mim. Né? Então, tem que ter paciência. Se você conhece, tudo bem. Ah, eu conheço a rodovia que você tem as manhas, né? Agora, quando não conhece, ó, vem um caminhão atrás de mim. Eu prefiro ir bem devagar e deixar o caminhão passar. Ele que passa, hein? Passou, ó. Vai embora, ó. Olha lá, na curva, ó. Então, isso aí é o Brasil, pessoal. Isso aí é o Brasil. Você que tá acostumado aí com a Inhaguera, Bandeirantes, com a Indroportinária, Ayrton Senna, Régis, determinados trechos, né? Um trecho perigoso também. Isso aqui é a grande realidade do Brasil, pessoal. No Brasil, a maioria das rodovias é assim pra pior. Tem rodovias que muita gente é obrigada a utilizar, né? No caso aqui é a opção. Eu tô pegando essa rodovia como opção. Ninguém não tô sendo obrigado a pegar ela. Eu tenho outra opção de pegar uma rodovia melhor, né? Mas tem gente que tem que pegar isso aqui direto. E trabalha perto, ou mora nessa cidade vizinha aqui no Poronga, São José da Boa Vista, Cândia, Pontal. Tem que pegar essas estradas aqui. Não tem onde correr. É porque aí é o caminho, né? Esse caminhão tá andando um pouco devagar. Daqui a pouco eu vou ultrapassar ele. Só vou esperar uma retona. É porque eu acho que ele não vai correr mais do que isso. Olha lá, pessoal. Jogando água nas canas. Não sei se é água ou veneno, né? Tudo automatizado. Daqui que vem o etanol. A gente consome aí nos carros, né? Ultrapassei ele com o caminhão. Como vocês podem ver aqui, até no sacolejo do carro, o asfalto desse lado não tá tão ruim. Do outro lado tá um pouco ruim. Vai sem que não tenha esperto, né? Porque às vezes tem um buraco ou outro aí. Não é interessante correr tanto, não. Então, vamos lá. Ele tava na pista contrária Pra fugir dos buracos O caminhão invadindo um pouco a pista contrária Pra fugir dos buracos Então isso é perigoso Eu assolto do outro lado E eu vim pelo outro lado Então eu sei que tá bem ruim Eles passam Então aqui eu já vou maneirando Porque o caminhão tá lá na faixa contrária Se eu vou rápido Os urubus ali estão À estreita Cheio de urubus voando ali Só cana Só cana Aqui do lado Aqui tá um pouco grande Aqui do lado Ela tá Ela tá pequena ainda Pra quem não sabe A região aqui do Sertãozinho Ribeirão Preto É muita cana Tem muita usina O forte aqui é a usina Pontal também Tem umas lombadas aqui pessoal No meio da rodovia Aqui eu acredito que seja uma Aqui eu acho que é Cândia pessoal Não sei Não sei afirmar não Qual cidade era aqui Mas eu acho que é Cândia É o tamanho do buraco aqui Passar ligeiro Na faixa contrária do caminhão Tem um pessoal andando aqui nas mares Aqui da rodovia Tem uns cachorros Não vi a lombada Aqui pessoal lombada No meio da rodovia Mas é até bom ter essas lombadas Pessoal Porque ó Ó a curva que tem ali Se não tem essas lombadas Muita gente faz merda né Então É até bom ter né Aqui tem uma plantação de milho Ó Ó o caminhãozão vindo lá Ele só vem Tá vindo só devagarzinho Porque tem uma lombada ali pessoal Se não tivesse a lombada Ele tava vindo ali rasgando Então pessoal Isso aí que eu queria mostrar pra vocês Tá Um pedacinho aí do nosso Brasil Um pedacinho aí do estado de São Paulo Tá Muita gente acha aí Principalmente quem não mora no estado de São Paulo Não conhece São Paulo Acho que São Paulo é só cidade Prédio e tal Mas não pessoal Tem uns interiorzão mesmo Tem uns negócios desse aqui ó No meio do nada Parece que você tá no meio do nada Se você não tem um GPS aqui pra te mostrar Aqui você acha que você não vai chegar nunca Você acha que não vai acabar de cana Né Então é isso aí pessoal Abraço a todos Fica todo mundo com Deus 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 Fica todo mundo com Deus